Bumbo, pandeiro, tamborim. Um a um os instrumentos são apresentados pelo projeto Concertos Percussivos nas Escolas. A ideia é levar um pouquinho da experiência de vida que a gente tem como músico, percussionista e baterista, eu senti essa vontade de levar para os alunos esse conhecimento, de ter uma intenção, além de conhecer, aprender a ouvir também. Então, entender um pouquinho o que cada um faz. As crianças participam também com a palma das mãos. O ritmo contagiou os alunos da Escola Municipal Aristeu Costa Pinto. Esse projeto é bom por causa que dá para incentivar as crianças que não sabem sambar, essas coisas, sabe? Então, por isso, tem que saber fazer essas coisas para incentivar as crianças, né? É por causa que a gente ouve e a gente fica com muita vontade de dançar. É espinador. Essa é a quarta escola municipal a receber o projeto, que é apoiado pelo Ministério da Cultura, através da Lei Rouanet. A ideia é levar os concertos percussivos a pelo menos 20 instituições de ensino do município. A questão da intenção de ouvir aquilo e despertar esse interesse, né? Depois do projeto, vir conhecer, querer tocar, pegar mesmo, né? Entender o que cada instrumento faz, o timbre de cada instrumento, né? Já vieram perguntar também onde que pode fazer a aula, né? O meu pai tem um violão em casa, tá parado, lá o que eu posso fazer com esse violão? Ou instrumento de percussão, como geralmente o pandeiro, né? Tem um atabaque, alguma coisa assim. Então, despertar esse interesse, né? De buscar fazer a aula mesmo, né? Aplausos